Bom dia, como é que você encara essa sua volta ao time, né, você não era titular desse, aquela partida contra o Oeste, pelo troféu do interior, né, uma volta você aguardava, eu imagino já, com muita expectativa, que você saiu do time, só que machucou, na verdade, né. Pois é, pois é, eu tive, eu senti um pouquinho o adutor, né, na verdade eu joguei o Paulista todo, o adutor me balearam, mas graças a Deus deu certo, né, a gente conseguiu a permanência no Paulista, que esse ano foi um subjetivo, e aí eu parei, parei pra dar uma tratada, aí voltei contra o São Beto, né, voltei contra o São Beto pro meu redutor, e me atrapalhando, graças a Deus, me recuperando, hoje, tô bem, 100%, graças a fisioterapia, aí o departamento médico me ajudou demais, nessa minha volta, nessa minha recuperação, e hoje, tô aí, na disposição do professor, e pronto, pra gente, um pouquinho mais, como foi esse período, que você acabou tendo a jogar um pouco no sacrifício, também, com essas dores que vêm te incomodando, a origem da conclusão, foi situação de jogo, no treino, como é que foi esse período pra você, que imagino, também ter sido um pouco complicado, Sim, sim, eu acho que foi no jogo, situação de jogo mesmo, eu não lembro, o jogo que foi, eu saí, sentindo um pouquinho, mas, eu sabia que, o Botafogo precisava de mim, no momento, né, que, no momento, o Botafogo precisava de mim, eu tava sentindo, mas, o Bíblio, eu podia dar uma água a mais, que eu podia no sacrifício, e, graças a Deus, eu vou até dizer, deu certo, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a permanência, e, aí, depois, eu fui, eu ia parado, eu ia tratado, e, hoje, graças a Deus, tô em 100% de novo, pra, pra disposição do professor, que, nós, que nós possamos ir lá, contar o nosso, aí, vamos lá, trazer os pontos, que a gente, com certeza, vai ser muito, importante pra gente, no decorrer do campeonato. É, e, como é que você encara, de fato, essa sua volta agora, porque, comecinho do jogo, a gente, o pessoal, pegava a esquecer um pouquinho de você, porque eles não jogavam por tempinho, e ficavam com aquela dúvida, vai estar o militão, no lugar do John, tá aquela situação, e, de repente, o Cavallo surpreendeu a todos com esse esquema com três volantes, né, como joga o time, e, como que você viu, agora, essa sua volta, o Cavallo chegou a conversar com você, pra te orientar, pra mostrar como que ele quer, o time, agora, com a sua entrada, e esse esquema com três volantes? Não, não, não me preocupava, não, porque eu sei que, o Jonathan entrou, e entrou muito bem, isso aí, quem ganha é o Botafogo, militão, quando entrou, entrou bem demais, e, graças a Deus, eles entraram, entraram bem, deram a conta do recado, assim, quando eu joguei, também, fui bem, e, quem ganha é o Botafogo, quem ganha é o Botafogo. O professor, não, não me falou nada, ele realmente me surpreendeu, mesmo, ontem, né, acho que foi ontem, ele me surpreendeu, me dando o colete, me dando oportunidades de voltar ao time titular de novo, e, agora, cabe a mim, responder a essa confiança que ele me deu. A gente, até acompanhando o treino de ontem, a gente percebeu, militão, um pouco mais que a quatro, na cabeça de área, você atuando mais pela esquerda, no meio de campo, e o marco mais à direita. Seria uma estratégia, também, ali, pra tentar, é, conter aquelas bolas nas costas dos laterais, pra reforçar qualquer marcação, seria, talvez, é, uma das, é, iniciativas, uma das tentativas do canal pra melhorar essa expressão, como, por exemplo, foi a origem do gol, do lance do pênalti do Vila Nova, por exemplo, o jogo, o último jogo agora, com caça? Ah, eu nem, nem, não penso muito dessa forma, porque o jogo, o gol do Vila Nova, acho que foi numa situação, ali, muito rápida, é, eu pego muito, eu comparo muito com o futebol europeu, principalmente com o futebol inglês, acho que, se o time trabalhar com a bola rápida, com o gol do Vila Nova, foi muito rápido, a triangulação, o passo do time do Vila Nova, foi muito rápido, eu acho que, que, isso fez com que ele fizesse o gol, acho que a gente fazer isso aí, também, contra o, contra o operado, ou contra qualquer outro time, e, até, qualquer outro time, fizer contra nós, eu acho que isso dificulta demais, e, e, em outra situação, com os três volantes, eu acho, eu, particularmente, gosto muito, gosto muito de três volantes, que são, eu vejo outros times que jogam com três volantes, eu acompanho muito o Flamengo jogar com os três volantes, acompanho o Inter jogar com os três volantes, e, até, os times lá fora, Liverpool, então, eu gosto muito, particularmente, eu gosto, porque, o time ganhou, jogando no meio, é, a probabilidade de ganhar o jogo, ela, ela aumenta muito, e, então, é uma formação tática, que eu gosto muito, espero que você, eu sei agradecer. Até só isso que eu te perguntar, né, porque, assim, tudo que você edu, quando vê o time com três volantes, automaticamente, ele pensa, pô, um time mais defensivo, talvez um pouco mais entrancado, até que o Botafogo vinha jogando, quase sempre, com três atacantes, mas, mesmo com essa formação com três volantes, você acha que o Botafogo não abdica do ataque, vai também buscar o ataque, vai ter um meio de campo mais trechido. Com certeza, com certeza. Tudo depende, se você tem três volantes, que, os três jogam, acho que isso facilita, acho que isso facilita muito mais, se você tem os três volantes que jogam. Acho que, se os três volantes jogar, ter a bola no pé, dois volantes poder chegar, um chegar, o outro ficar por trás, acho que isso ajuda muito. O homem de surpresa é diferencial. Até, vou dar um exemplo do jogo contra o Flamengo, o Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, o Arão foi o homem de surpresa e foi que definiu o jogo. Ficou 1x0 no jogo de ida, né, e eu acho que esse homem de surpresa surpreende, surpreende. Eu acredito que ver o Marlon ali, chegando, pisando na área, a gente pode surpreender ou alterar, sim. E até nessa questão de surpresa, você foi, sim, uma dessas surpresas mesmo, principalmente naqueles jogos do Troféu do Interior, marcou gol nos dois jogos, acredito que se o Botafogo tivesse passado, você teria sido ali dos personagens daquela situação, o Botafogo se tivesse ido adiante no Troféu do Interior. Como a gente conversava aqui antes, é o seu ano em que mais balançou a rede, com 13 gols marcados. Você vive, de fato, um ano especial, tem sido um dos anos melhores da sua carreira, apesar do Paulistão ter sido um pouco complicado em termos de resultados para o Botafogo? Sim, sim, eu estou tendo um ano maravilhoso, estou tendo um ano maravilhoso. Acho que sobre o Paulistão, acho que foi um ano de aprendizado, acho que foi um momento de aprendizado, né, que nem um ano de aprendizado ali, que acho que mobilizou todo mundo. Então, volta a dizer uma coisa que eu frisei no Paulista, a torcida me surpreendeu muito, a torcida veio junto com a gente, né, porque eu já conversei com a rapaziada, sem outros clubes, a torcida não ia vir dar o apoio que eles vieram dar para a gente. Acho que ali foi de extrema importância. Nós vimos que não é só nossa família, nossos amigos que estão com a gente, não, a torcida realmente confia em nós, está com nós. Então, nós fomos capazes de reverter toda essa situação. Vamos lá e revertermos. Sobre a situação do gol, esse ano até o momento fiz três gols, né, estou muito feliz. Foi contra o Revivo e dois contra o Oeste. Tomara que Deus que eu possa dar sequência nesses gols aí, que está me deixando muito bem, né. Está me deixando muito bem isso. Muita gente me cobra, meus companheiros, minha família, pisa na área, faz um golzinho. Você tem capacidade de fazer gol e eu passei a acreditar mais e graças a Deus, passei a pisar na área e comecei a fazer gol. Bom, e para fechar na minha parte, a gente entrou o meu agora um pouquinho, você explicava até que atualmente a questão que você vinha jogando um pouquinho de sacrifício, até pela necessidade de botar fogo e tal, tinha essa conclusão. Você acabou tratando a doutora e agora você está voltando para a equipe. Esse termo de tratamento, você já readquiriu condicionamento físico, questão de ritmo de jogo, isso te preocupa, pode atrapalhar de alguma maneira esse jogo que vai ser tão importante, difícil, contra o operário lá em Porta Galassia? Não, não me preocupa. Sobre essa situação aí, realmente não me preocupa. Eu estou 100% em questão de ator, em questão da partilha, estou 100% e estou com a parte da outra.